Arlong é um dos principais vilões durante as sagas antes do time skip de One Piece e que será adaptado na live action de One Piece. E ele também é o vilão que mais apareceu no trailer. E agora vamos fazer uma comparação de Arlong do anime com o Arlong da live action para ver como ficou e como foi a fidelidade. Então primeiro vamos ver uma cena dele no anime e em seguida os seus momentos no trailer da live action. Sem mais enrolação, deixa o likezão e solta os vídeos. Feliz, reentendo no que sabe fazer. Veja só, fala pra mim borrachudo, quantas pessoas neste mundo conseguem desenhar mapas com tanta exatidão? Esses aí são um dos melhores momentos de Arlong durante o anime. E agora nós vamos ver como ficou o Arlong na live action. Eu farei a gentileza de matar todos vocês juntos. Vou acabar com você porque ninguém mexe com os meus companheiros. O que você tem de tão especial? Durante as comparações de Garp e Roger e a Bandeira, eu até que vim defendendo o visual porque ficou muito perfeito. Só que esse Arlong ficou muito estranho. Olha esse cara. Espera para ver. Não, 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 não. 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 E é isso aí, galera. Durante a gravação desse vídeo, eu até tento procurar alguma forma de dar uma aliviada na situação desse Arlong. Porém, com o orçamento que a Netflix tem, eles poderiam fazer algo muito mais bem feito. Dito isto, não esquece de deixar o likezão e se for logo por aqui e se inscrever no canal para não perder o melhor conteúdo de One Piece. Infelizmente, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus. 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 Obrigado.